Olá pessoal, tudo bem? Para você que é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Já deixa um joinha para você curtir o nosso vídeo e se você não é inscrito ainda, se inscreve, tá? O tema do nosso vídeo hoje vai ser para as pessoas que mandam muitas perguntas a respeito de alimentação dos animais. Eles querem saber uma fórmula para que possa deixar o animalzinho forte, o animal mais musculoso. Principalmente os proprietários de alguns animais das raças pitbull, dog argentino, mastim, mastife. Então esses proprietários, eles querem deixar o seu cão musculoso, o cão forte. E às vezes desde filhote, às vezes um rottweiler, por exemplo. Tá? Filhotinho, dois meses, acabou de pegar o animalzinho e quer deixar o animal forte, quer fazer o animal crescer saudável, para que ele fique realmente maior do que os demais. Então assim, antes de eu comentar a respeito disso, eu quero frisar para vocês que um dos principais pontos para que a gente consiga esse resultado, deixar o animal forte, saudável, musculoso, o primeiro passo, eu preciso começar com a alimentação. Então a base de tudo para o meu animal crescer e se desenvolver é a alimentação. Para quem quer saber um pouco mais, geralmente eu venho deixando aqui embaixo na descrição dos vídeos, eu venho deixando algumas indicações de alguns cursos que eu tenho feito e alguns materiais. Eu produzi, nesses últimos meses, um material muito importante, que é o Manual do Cão Super Saudável. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem acessar e ter ideia de o que é esse Manual do Cão Super Saudável, que vai dar o primeiro passo para que vocês consigam ter uma alimentação saudável e deixando esse animal realmente saudável, forte e conseguindo viver com um período muito maior ao seu lado. Existem algumas pessoas que não gostam da alimentação baseada em cima da ração. E em muitos dos nossos vídeos a gente comenta a respeito da alimentação baseada na ração. Então para as pessoas que querem saber a respeito de alimentação caseira, alimentação natural, eu vou deixar um link para vocês também aqui de um outro curso, de um outro vídeo de uma pessoa dando as dicas de como você faz essa alimentação caseira, essa alimentação natural. Eu sou adepto sim, mas desde que haja um balanceamento. Então vamos lá, para a gente não perder o foco, o tema do nosso vídeo vai ser para essas pessoas. O primeiro passo é você realmente buscar uma alimentação saudável. Então geralmente você vai buscar algo que caiba no seu bolso. Se você tem tempo disponível, você consegue comprar os melhores ingredientes, fazer um preparo adequado, fazer um balanceamento ideal para a alimentação, você pode até utilizar sim uma alimentação caseira, uma alimentação natural. Se acaso você mora em uma cidade grande, você tem vários cães, você não tem tanto tempo, não tem disponibilidade de preparar, escolher os ingredientes, fazer um balanceamento correto, eu recomendo que você forneça para o seu animal uma alimentação de qualidade, uma ração de boa qualidade. Então tem vídeos nossos já explicando como você escolhe uma ração de boa qualidade, você vai comprar uma ração de boa qualidade que caiba no seu bolso. A partir disso, você precisa fazer o fornecimento dessa ração em algumas porções por dia. Temos os vídeos também explicando quantas porções vocês vão fornecer para cada animal, para cada fase de vida e a quantidade correta. Então esse é o primeiro passo para que você tenha o seu animal saudável. O segundo ponto é que se você já fornece uma alimentação de boa qualidade, não tem necessidade de você querer fazer o fornecimento de algum outro complemento. Então muitas pessoas às vezes fornecem uma ração de baixa qualidade e querem colocar um pescoço de frango, ovo, cenoura e diversos outros ingredientes, carne e tal. Eu não vejo benefício nisso, porque você compra uma alimentação com um alimento que é completo e você tenta complementá-lo e acaba desbalanceando aquela alimentação. Então eu recomendo que você compre uma alimentação já de boa qualidade, o valor que você quer investir na alimentação, compre já. Se você quer comprar ração, compre uma ração de boa qualidade para fornecer para o seu animal, mas não tente ficar complementando. Porque se você já der uma alimentação de boa qualidade, não tem necessidade de você complementar com nada, nem mesmo aqueles pozinhos, aquelas vitaminas de você pingar, pingar na água, não tem necessidade de você querer fazer nenhum outro complemento. Então muitas pessoas gostam de dar outros minerais, uns pozinhos que vendem, pozinho que vende barato, um pozinho da embalagem de plástico, um potinho, uma caixa em papelão, tem no mercado também. Então muitas pessoas querem comprar essas vitaminas achando que vai realmente deixar o animal mais saudável, o animal mais forte. Mas não é isso que vai deixar o seu animal mais saudável. O que deixa o seu animal saudável é a alimentação. Se estiver faltando nutrientes na alimentação dele, ele não vai ser saudável, ele não vai ficar forte, não vai crescer musculoso. Ele precisa de complementos. Então, ou seja, se você já fornece uma alimentação de boa qualidade, não tem por que você ficar investindo e gastando dinheiro com esses outros minerais. Por que? Vamos supor que a ração que você compra já tem muito sódio, ela já tem muito magnésio. E você compra mais um complemento, mais uma outra vitamina, que vai ter também mais sódio e mais magnésio. Ou seja, o alimento do seu cão vai ficar desbalanceado, vai ficar com excesso de sódio e magnésio. Ao invés de você fazer bem, talvez você até dê algumas vitaminas boas a mais para ele, que não tinha na alimentação. Mas você também vai acabar fornecendo alguns minerais, outros componentes que já tinham e vão ficar em excesso no corpo do seu animal. E isso pode acabar gerando outros problemas. Então, por isso, eu não recomendo se o animal realmente não tem necessidade. E o terceiro ponto, que é a chave para que você consiga ter um animal musculoso, é assim como para nós. Não tem como você conseguir ficar musculoso, forte e saudável se você não praticar exercícios físicos. Então, é fundamental que para você conseguir ter um animal forte, musculoso, como muitas pessoas querem, você precisa sim dedicar tempo para você fazer um adestramento correto para o seu cão, para você conseguir compreender como o seu cão pensa, você fornecer tempo para você praticar realmente passeios, exercícios, tirar o estresse dele, e você realmente dedicar tempo para você ensinar o seu cão. E o exercício físico é o que vai fazer realmente ele criar músculos. Tendo boa alimentação e praticando exercício físico, não tem como ele vai ficar realmente muito forte e saudável. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa dica. Não deixe de conferir os cursos e as indicações que a gente faz aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo com mais dicas de como você cuidar melhor do seu animal e se alimentar melhor do seu cão. Tá bom? Até mais!